Meus queridos alunos, esta questão de análise de balanço da FGV tem como ponto central você entender a classificação dos índices, especificamente índices de endividamento. Vamos à questão, certo? Um analista deseja estudar a participação das fontes onerosas. Meu querido, quais são as fontes de recurso numa empresa? Fonte de recurso de terceiros, que são as onerosas, e fonte de recursos próprios, que é o PL, capital do sócio. É de capital no financiamento dos investimentos totais de uma entidade. Então, você tem aqui o seguinte, olha só. Você tem passivo é o capital de terceiros, PL é o que eu chamo de capital próprio. No total dos investimentos, ativo é sinônimo de investimento. Então, assinarem a opção que indica o foco principal da análise deste objetivo. Está aqui, olha. Os índices são classificados assim. Situação econômica, índice de rentabilidade. Rentabilidade, por exemplo, eu comparo o lucro líquido com a receita líquida. Então, eu tive um lucro líquido de 100 para uma receita de 1.000. Então, a minha rentabilidade foi 10%. Rentabilidade, normalmente, é um índice pequeno. 10% é 0,1. Já é ótimo. Rotação, índices operacionais. Rotação de estoque, rotação do contas a receber, rotação do contas a pagar. São índices dinâmicos, né? Rotação sempre compara uma conta de resultado com uma conta de patrimônio. Então, eu tenho rotação de estoque, é o CMV. Rotação do estoque é o CMV dividido pelo estoque médio. Então, o CMV, por exemplo, foi 100 mil. Estoque médio, 10 mil reais. Significa que ele rodou o estoque 10 vezes, 10 vezes no ano. Como um ano tem 360 dias, o prazo médio de rotação, nesse caso, seria 36 dias. Agora, situação financeira, índices de liquidez. Liquidez, por exemplo, a comparação do ativo circulante com o passivo circulante, a capacidade de pagar. E estrutura de capitais, que são os índices de endividamento. E está falando na questão, fontes onerosas de capital, endividamento, certo? Então, está aqui, endividamento, um sinônimo, são os quocientes, porque um índice é um quociente. Ele compara, por exemplo, o passivo circulante com o passivo circulante, mas o passivo não circulante. A participação das dívidas de curto prazo no total das dívidas. Então, um índice é um quociente. Então, quociente de estrutura de capital. Resposta letra 6 de casa. Bela questão e até uma próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.